Enquanto eu passo meu cafezinho, tô aqui bem plena com vocês, ó, tem o cabelo escapado aqui, eu vou ter um pãozinho de mel, a gente vai fazer agora mais pão de mel, tá? Mas eu tô comendo aqui, gente, eu não posso fazer, porque eu passo mal de tanto mesmo, pra vocês, eu não consigo ficar comendo, eu como muito. Ai, gente, tá bom. E esses aqui são os que ficaram mais feinhos, né, mas eu tô aqui nem que tinha ficado tão feinho, tá vendo? Ele ficou meu torto. Ai, gente, por que que tem que ser tão gostoso? Meu Deus, eu não posso comer, gente. Olha isso aqui. Isso é muito bom, gente, meu Deus. Recheio ele tem, tá? Deixa eu virar pra vocês verem, peraí. Agora, assim, combinação perfeita, gente, pão de mel e uma xicarazinha de cafezinho com leite nesse frio. Gente, olha isso. Quem não fez essa receita ainda faz, ó. Olha isso aqui, olha a macia isso aqui. De verdade, sem condição. Já higienizei tudo aqui, como eu sempre faço. Agora a gente vai pros nossos pães de mel. Tava dessas marcações aqui, gente, que eu tava só testando aqui. Pra ver se ia dar certinho o tamanho que eu sempre faço. Então a gente vai começar. Eu sempre uso esse disquinho aqui, tá? Ele é aro 5, ele é de 5 centímetros. E aqui na minha forma eu já sei mais ou menos. Como eu asso ele numa forma um pouquinho mais retinha, eu uso só... Cada corte desse vai ser um pão de mel. Então o que dá... Tá vendo? Não fica muito alto. Porque eu não gosto de repartir ele várias vezes, porque eu acho que se não vai esfarelar muito, tá? Então aqui, ó, eu vou marcando e vou recortando. Como se só apertando assim, tá? Não aperta muito pra não ficar muito fundo. E aqui alguns ficam um pouquinho maior, tá vendo? Que é esse daqui, ó. Porque ele fica na pontinha. Mas é assim mesmo, gente. Não tem prazer. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço sem ter desperdício. Então a gente vem recortando todos eles. Aí aqui, ó, eu cortei o primeiro. Então eu já sei que todos aqui vão dar nesse tamanho. O que que eu faço? Eu vim aqui pro meu segundo. E o que que a gente vai fazer? Agora em vez de eu vir cortando o terceiro, eu vou cortar todos aqui no meio. Porque eu sei que aí, quando eu for cortar o daqui, eu não preciso chegar tanto pra cá na beirada. Eu chego mais pro meiozinho. A gente vai dar pra vocês entender. Pera aí. Deixa eu recortar aqui. Vem de vai devagarzinho, tá? Pra ele não correr o risco de ficar muito esfarelado, tá vendo? Gente, olha isso aqui. Essa massinha é muito boa, meu Deus. E eu coloquei agora um videozinho ali no Insta. E aí as minhas clientes já estão me mandando mensagem. Aqui, se ela tem pronta entrega, tem pronta entrega. Falei com elas, vou pensar no caso de vocês. Porque esses aqui já tem dono. Mas qualquer coisa também, eu tenho muita coisa, muita coisa, gente. Muito doce. Se minhas clientes quiserem, eu dou pra elas também. Eu vendo pra elas também, mas vamos ver. Porque também nem tem convidado pra essa quantidade de doce. E aqui. Esse é tão bonitinho. E aí aqui agora, ao invés de eu cortar aqui no cantinho, eu venho bem aqui, rente. E aí eu vou recortar essa beiradinha de cá. Sempre é de cá, sobra mais, tá? Esse rebabinho, você não vai jogar esse aqui fora nunca, tá? Pra mim que faço personalizados, gente, todos os... Porque quando a gente faz os personalizados, a gente coloca dentro da forminha, né? Não é banhado assim, então fica mais bonitinho, digamos assim. Gente, esse telefone meu, ele tá de palhaçada, tá? Ele tá com o negócio de armazenamento cheio, tá ficando uma graça. E tá achando que ele é lindo. Mas vamos voltar pro que eu tava falando pra vocês. Eu não sei onde parou ou cortou. Mas o que eu falei pra vocês, gente, que a gente não pode jogar isso daqui nunca fora, tá? Essas rebarbinhas. Por quê? Principalmente pra mim, que trabalha com personalizados, que são os docinhos que é feito dentro dos moldezinhos, então não tem problema se ficar feinho. A gente usa todas essas rebarbinhas lá dentro, tá? Porque como esse daqui é banhado, não tem como eu fazer com as rebarbinhas. Porque obviamente vai ficar podre de feio. E o segredo pra gente deixar esse pão de mel bem bonitinho, gente, é cortar bem retinho, tá? E ele tem que ficar bem retinho, tá vendo? Esses aqui, eles estão retinhos, mas igual. Tem um mesmo que ele tá bem torto, a gente vai arrumar ele, peraí. Aqui, ó, é só realmente cortar no meio. Como a massinha dele é bem facinha de cortar, não dá trabalho muito. Tchep, 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 peraí que o meu vai te ajudar. Tchep, 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 gente, é picar a banana no meio pra ele. Peraí que o Javé. Acho que tá melhor pra vocês verem, né? Deixa eu ir arrumando eles aqui, pra eu não me perder. Os que estão cortados, tá? Vou colocando eles aqui do ladinho. E aí, gente, a gente vai colocando só no meio mesmo, tá? Só no meio. E vocês viram como que esse pão de mel assa rápido, gente? Isso aqui assa muito rápido. Mas assim, muito rápido mesmo. E se você também tiver aquelas forminhas unitárias, gente, melhor ainda, que aí que não dá farelo mesmo. Mas como aqui eu não tenho aquelas forminhas unitárias, eu já procurei pra comprar e não tem pra pão de mel, tem que mandar trazer do Brasil, mas eu nunca mando. Então, assim, vamos fazendo assim que até então tem dado certo. Então aqui eu vou cortar no meio, todos eles aqui no meio. E aí a gente vai passar pra rechear os nossos pãezinhos de mel, tá? A gente vai cortar todos e vamos rechear eles. Gente, pão de mel é super fácil de fazer. A única parte mais chatinha, assim, mesmo, é a parte de banhar, porque eu ainda tô apanhando, digamos assim. Ainda não fica tão legal quanto eu gostaria de ficar, mas... Aprendizado, gente. A gente só vai aprender a fazer ficar perfeitinho quando a gente for fazendo, 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 fazendo até enjoar. Agora deixa eu colocar um saquinho de confeitar e eu mostro pra vocês. Espera aí. Acabei de pegar aqui a minha lada de leite condensado, tá? Que eu cozei na panela de pressão e passei aqui pro meu saco de confeitar. Aqui tem exatamente uma lata. E aqui, no meu caso, eu uso a lata de leite moça, tá? Eu cozinho ela na minha panela de pressão. E agora, deixa eu só cortar aqui mais um pouquinho da minha pontinha. Eu cortei pouco. E agora, a gente vai rechear os nossos pãezinhos de mel, tá? E eu tiro aqui e venho... Deixa eu só ajeitar aqui, no meu saquinho. Aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Toda hora tem que ficar olhando, gente, que eu tô com medo de parar a gravação. Mas eu acho que vai dar certo agora. Ó, e sem miséria de doce de leite, em nome de Jesus, tá? Porque pão de mel tem que ter o doce de leite. Aí você dá uma apertadinha. Então, eu vou fazer isso com todos, até eles acabarem. Você pode usar doce de leite comprado. Você pode usar o doce de leite cozido na panela de pressão, igual eu tô usando aqui, tá? Da sua preferência, gente. Aqui, o doce de leite na panela de pressão, pronto, da marca da Itambé, eu acho ele muito carinho. Então, pra mim, não compensa comprar. Eu prefiro cozinhar ele na minha panela mesmo. Por isso, então, que eu uso esse doce de leite aqui cozido. Eu cozinho ele por 40 minutos na panela de pressão, tá? E aí, vamos ver se essa lata de doce de leite vai dar pros meus 15 e eu só vou precisar de outro. Eu tenho outro ali, que eu sempre cozinho mais de uma, pra poder aproveitar, né? A gente já tá cozinhando mesmo. E se você cozinha, você pode deixar ela... Se a sua... Se a sua latinha estiver fechada, você pode usar a data de validade do leite condensado, tá? Se a sua latinha estiver fechada. Então, ela dura a quantidade de tempo que a sua lata de leite condensado iria durar. Se você não abrir a sua latinha, tá? Então, você pode deixar na geladeira. E, gente, isso daqui é maravilhoso. Pra mim, todo mundo que vende qualquer coisa de doce tem que ter pão de mel. Primeiro porque é um doce que muita gente gosta. E segundo porque é super prático, super rápido de fazer. O mais chatinho mesmo, pra mim, é a parte de banhar. Que eu ainda não me adaptei direito. Mas eu vou testando aqui. Vocês estão vendo a minha revolução, né, gente? Vai que o daqui a hoje fica melhor. Ou pode ficar pior também. Porque tem dia também que a gente não tá com a mão muito boa. Mas vai ficar legal. A gente vai colocar no saquinho mesmo, então ninguém vai ver. É pra lembrança... É pra colocar em cima da mesa, sabe? Vou colocar umas tagzinhas do Mickey. Vai ficar bem legal. O James vai gostar bastante. E agora falta só mais três. Tá quase acabando. Eu acho que essa lata de leite condensado vai dar exato pros 15, né? Puxando aqui, pra poder não sobrar nada, não ter desperdício. Daria pra fazer mais um, seu rapaz, isso aqui tudo certinho. Fazer esse daqui e mais um ainda. Que não sobrou um pouquinho. Dá um ódio. O que eu faço com isso aqui agora, gente? Um pouquinho de coisa. Dá um ódio no coração. Mas tá bom. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um plástico filme, vou abrir ele aqui e vou limpar esses farelinhos. Tá vendo que não pode ter farelinho na hora de passar o chocolate? Deixa eu limpar aqui e eu mostro pra vocês. Qual a probabilidade disso aqui der errado, gente? Muito grande. Porque, ó, eu derreti muito chocolate. Mas eu acho que vai dar certo. Aqui eu tô com a minha... Isso aqui é uma espatulazinha mesmo que eu sempre uso. Aqui tá um plástico. Tá vendo que vocês viram aqui que tá um plástico? A gente vai banhar o nosso chocolate aqui e vai colocar aqui pra ele secar. Porque ele não vai grudar na minha bancada, óbvio. E eu não tenho papel manteiga. Então vai ser no plástico filme que dá certo também, ó. Pãozinho de mel aqui. A gente vai colocar ele aqui. E vai afundar. Ai, meu Deus, dá certo, dá certo. E aqui, ó, a gente vai lambrecar ele. Gente, essa parte eu sou meio devagar, tá? Então, releve. A gente vai dar uma batidinha aqui nele. A gente também não quer uma camada grossa de chocolate. Que ninguém aguenta comer um tolete de chocolate também. Ó, aqui ficou um pouquinho descoberto. Eu venho aqui, ó. Só uma encostadinha só pra tampar. Ok. E agora com essa colherzinha, ó. Pra vocês verem, né? Eu ponho ele aqui e arrasto meu garfinho. Tá vendo? Gente, eu já falei pra vocês. Meu pão de mel não fica bonito, tá? Mas ele fica muito gostoso. Então é o que importa. A gente vai fazer isso com todos eles. A coisa eu boto no modo rápido pra vocês verem, tá? É só porque essa parte aqui eu realmente ainda sou um pouquinho devagar nela. Porque eu ainda não tenho total controle do meu pão de mel. Até que esses aqui... Vou ficar falando, vai ficar bonitinho. Daqui a pouco começa a cagar tudo. Mas, ó... O que importa é que eu sou uma maizinha. Que eu sou uma maizinha muito... Como fala? Muito chata, na verdade. Que eu quero tudo perfeito, mas nem sempre, né? A gente dá certo. Agora eu vou pegar isso daqui. Bota aqui. Aperta ele. E vai devagarzinho também, gente. Pra não acontecer de sujar o seu chocolate de farelo. Depois se sujar, lasca o corpo. Hum! Se alguém tiver dica de como banhar mais fácil... Eu sei que tem aqueles garfinhos, gente. Mas eu confesso pra vocês que eu não gosto aqueles garfinhos de banhar, não, tá? Não gosto. É aquele negócio muito molengo. Ai, eu tô pensando também, esqueci de falar pra vocês que eu tô querendo também fazer coxinha de morango. Não sei se vai dar tempo. Necessidade eu sei que não tem nenhuma, né? Mas vamos ver até lá. Sempre pegando aqui por baixo. Dá umas batidinhas. E dá uma raspadinha aqui pra não ficar também com excesso muito grande embaixo. E vai botando aqui pra eles poderem secar. Cuidado pra não grudar um no outro, tá? Se não for destacar eles, o chocolate vai quebrar. E vai botando aqui pra não ficar com excesso muito grande. Peguei um ziploc aqui agora, coloquei só de um lado, tá vendo? E cortei bem, bem, bem fininho. Agora a gente veio mais meio que decorar os nossos pãezinhos de mel, tá? Você pode colocar granulado, pode fazer qualquer coisa. Esse aqui às vezes vai dar uma entupidinha, porque pode ser que caia um farelinho de pão de mel. Aí dá uma entupidinha, tá vendo? Mas não tem problema, é só você tirar o excesso e vir passando. Vou fazer isso com todos, tá? Tá vendo? Tá dando uma grudadinha. Você vem, tira o excesso. Tem uma criança aqui querendo pegar meu zelocal. Aí você vai... Porque às vezes acaba que entra um pouquinho, sabe? Ó, tá vendo? Só dá uma apertadinha também que pode ser que ele saia. Tá dando pra ver que tem um pouquinho de pão de mel aqui na ponta. Pode ser na hora que tava banhando, que eu só peguei da minha tigelinha e passei pra cá. Isso, agora pronto. Vai fazendo primeiro também nos que você começou, tá? E depois nos últimos. Porque pode ser que ele ainda esteja indo um pouquinho molhado. Aí acaba que o que você colocou agora vai meio que juntar com o de baixo. Tá vendo? Mais pãozinho de mel. E te tira, tá? Podia muito bem ter pegado um pouquinho mais de chocolate, mas assim, gente, já tá aqui. É só você dar uma apertadinha pra poder tirar o excesso. Só pra fazer uma graça também, tá, gente? Não é nada necessário, não. Mas eu acho que dá um charmezinho. E esses pães de mel ficaram gigantescos. Como sempre, né? Mas pão de mel sempre fica grande. Quase deixei o daqui feio. Só pra dar um... Um tchão. Se eu tivesse um granulado vermelhinho aqui agora, eu ia colocar o amarelinho, mas eu não tenho. Tá vendo como o daqui ainda tá um pouquinho molhado? Olha a diferença desse e desse que vai ficar, ó. Ele meio que se junta. Tá vendo? Então ele não fica tão bonitão. Mas eu já vou fazer já logo, gente. Espero que caiba na sacolinha, né? Já coloquei todos os meus aqui, tá bom? Tem dois aqui no fundo, gente. Que já tava pronto. Deixa eu ver. Fez até com o lacinho vermelho. Ai, gente. Ficou aqui, ó. Esse aqui já tava pronto. Tá vendo que ele tá até meio foscozinho que tá na geladeira. Aí eu coloquei os outros 15 aqui dentro, tá? Eu coloquei com a fitinha preta pra depois colar a tag aqui. Mas aí alguns ficam sem fitinha preta. Mas não tem problema. Depois eu vou colocar. Vou comprar. E minha cliente pediu dois. Então eu vou separar dois aqui pra ela, tá? Gente, tá bem grandão mesmo esse pão de mel, tá? Olha a chapuleta. E cada pão de mel desse eu vendo a 5 dólares, tá bom? As crianças. Então eu vou separar aqui pra ela que ela vai vir buscar daqui a pouquinho. E esses outros aqui eu vou fazer. Vou colocar na geladeira, tá? Não reparem que deu uma quebradinha. Que o James tem. Na hora que eu fui pegar aqui, assim que ele deixou pra ir no chão aí, deu uma rachada. Mas aí eu vou colocar esse aqui na geladeira. Depois eu vou colocar a tagzinha. E depois eu vou comprar também o restante das fitinhas. Cheguei no mercado agora. Gente, isso aqui é mancha, tá? Eu comprei algumas coisinhas ali. Só rapidinho. Coisinha pouca. Só pra eu mostrar pra vocês. Agora são 10 horas da noite. Acabei de chegar. Comprei uma caixa com 24 unidades de Coca-Cola. Comprei esses Rizzles aqui. Que é tipo um chocolatezinho com... Amendoim dentro, sabe? Manteiga de amendoim dentro. Creminho. Como vocês vão querer nenhum de amendoim? Eu amo esse daqui. Comprei. Achei as... Os pomponzinhos que a gente coloca nas minhas Nutellas, tá vendo? Aí eu comprei também. Comprei esse daqui que parece muito ser o Nucita. Eu não sei. Tipo Nucita, né? Não é a mesma coisa. Até porque o daqui é de baunilha e morango. Mas eu comprei. Vou colocar nas lembrancinhas das crianças. Comprei 3 caixas de suco. Cada um vem 10 sucos, né? Então são 30. Gente, as crianças não são. Não tem jeito. Comprei também aqui, ó. Os palitinhos de... Palitinho, né? Como é que fala? Canudinho de papel pra gente colocar nos personalizados. Acho que comprei o papel certo de vinil dessa vez. Não sei. Nós vamos testar. Mas eu já tô vendo que eu acho que vai dar errado. Por causa do tamanho. Se Deus abençoe aqui, não. Mas eu vou testar depois. É amanhã. É o vinil pra gente poder fazer pra colocar nos copos, sabe? Acho que agora eu comprei certo. Comprei também uma sacola de pirulito, mas as crianças já abriram. E também comprei uma caixa de creme de leite e algumas coisinhas pra casa. Mas pra festa, entre aspas, foi isso daqui. E... E também comprei, tipo assim, linguiça, beijo, mas tá tudo na geladeira. Mas essas coisas, tipo assim, de festa mesmo, eu vou tá tudo aqui. Bom dia, meu povo. Já começa na quinta-feira, assim, ó. Desistuação, ó. Que a minha caixa tinha derrubado um corante azul que tinha aqui dentro. Um deles. Se eu não me engano, acho que é esse daqui. Gente, ele derrubou azul, não sei o que, tudo azul. Aí eu fui, tive que tirar e lavar todos de novo. Isso aqui não é sujeira, não sei o que é, mas é manchado mesmo que fica. E aí agora vamos começar a fazer os personalizados, tá? Vou ajeitar as coisas ali pra colocar vocês no lugar legal. E vamos começar. Mas eu já comecei desse jeito. Finalizando mais o vídeo aqui com vocês no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. As crianças no fundo, a gente tá dentro do carro das crianças. Então assim, vocês relevem. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Tamo com o Rumo aos 3K, a gente tá uma loucura. Tô fazendo a finalização nesse vídeo hoje mesmo, na quarta-feira. E agora são duas da tarde. Então eu preciso soltar esse vídeo logo pra vocês subirem pro canal. E assim, essas crianças aqui tão uma loucura. Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? E a palavrinha-chave de hoje vai ser pão de mel. Então se você viu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo pra mim pão de mel. Pra eu saber que você chegou até aqui o final do vídeo. E gente, não esquece. Deixe o like, se inscreve no canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.